Oi pessoal, sou o Rodrigo Lucas e hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro que eu não gostei nada, que foi Strawberry Fields Forever. Bom, antes de começar a detonar o livro, eu quero dizer que o livro tem uma proposta muito bacana. O livro, ele conta a história da Tereza, que é uma adolescente e ela, com o pai e a mãe, saíram de Portugal para ir morar nos Estados Unidos. Então ele vai tratar dessa diáspora dela sair do lugar onde ela se considerava o lugar dela, a casa dela, para ir tentar viver uma vida totalmente diferente nos Estados Unidos. E ela não se encaixa nem nos Estados Unidos, ela também não se encaixa na identidade portuguesa dela. E, enfim, esse livro aqui poderia ter o título de A Vida Desgraçada de Tereza, porque olha, tudo que tem de errado para acontecer, acontece. Mas, enfim, vamos lá. A Tereza, ela é uma adolescente, então ela está passando por aquela fase horrível que todos nós passamos, onde ela não se encaixa, ela não se identifica. E ela não se dá nada bem com a mãe dela, que é uma mulher que se mostra ali no livro um pouco superficial. A mãe dela se recusa a aprender inglês, então ela é totalmente deslocada ali da sociedade onde ela está vivendo, na cidade dos Estados Unidos. Ela tem um irmão menor que... eu não sei se eu posso falar que esse menino tem algum problema, porque ele tem problemas de se encaixar socialmente ali naquela nova vida dele também. E se está difícil para a Tereza, que é adolescente, imagine para o irmão dela que é apenas uma criança. Então, às vezes o livro dá a entender que ele tem algum problema psicológico, outras vezes que ele é apenas uma criança tentando se encaixar, mas enfim. A Tereza tem um amigo, o melhor amigo dela, o Angel, que é um brasileiro gay, e esse menino é perseguido na escola, é espancado, e ele acaba fugindo de casa. Então, outro aspecto negativo aí na vida da Tereza é que ela vai ter que enfrentar, esse preconceito que o melhor amigo dela, que ela tem uma quedinha por ele, tem que enfrentar diariamente. E se não fosse suficiente, o pai da Tereza morre no início do livro. Ele entrou com uma suspeita de pneumonia no hospital, acabou pegando uma infecção hospitalar e, enfim, faleceu. O livro tem vários pontos que poderiam ser melhor elaborados, só que o que acontece? A narrativa desse livro é muito misturada. Ao mesmo tempo que a Tereza está contando sobre o funeral do pai dela, ela está relembrando coisas da escola, ela está relembrando conversas que ela teve com o Angel, conversas com o terapeuta dela, situações com a mãe, tudo muito misturado. Então, às vezes você começa um assunto num capítulo e esse capítulo se estende demais, 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 até que você conseguir ver a conclusão daquilo que está acontecendo. Então, ele estimulou demais a leitura. E o livro vai caminhando para um ápice que você meio que está prevendo desde o primeiro quarto do livro. A Tereza começa a tentar se envolver em situações cada vez mais destrutivas, porque já que nada está dando certo na vida dela, vamos ferrar com tudo mesmo. Então, ela começa a assumir essa posição diante de tudo da vida dela, na escola, em casa, com o amigo, com o irmão. Enfim, é um livro complicadinho para você ler, mas enfim. Eu achei que ele ia ser um livro YA, leve, eu tinha terminado de ler Miniaturista, que foi um livro um pouco mais carregado, mais adulto, então eu estava querendo ler uma coisa mais levinha. E aí, catei esse livro. E me ferrei totalmente, porque isso aqui só tem coisa ruim, só tem desgraça nesse livro. O nome, né, se você ligou, tem a ver com a música dos Beatles. O Angel, ele é fascinado pelos Beatles e ele quer levar ela para um monumento lá em Nova York, em homenagem ao John Lennon. E assim, o livro, ele é cheio de fatos e coisas jogadas sem motivo, sem estrutura. Enfim, me decepcionou demais esse livro. Eu deixei ele bem bonitinho para ficar em um bom estado para eu trocar ele no sebo assim que eu puder. Se você já leu esse livro e gostou, deixe aí nos comentários, né, me explicando por que você gostou. Quem sabe eu falo, não, não, é verdade, né, isso realmente aconteceu, esse livro tem isso de positivo. Mas, enfim, eu não gostei. Pessoal, mais um vídeo de resenha. Curta, compartilhe, use os comentários para entrar em contato comigo. Ative o sininho para receber as notificações assim que os próximos vídeos saírem. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura.